O nosso debate sobre a qualidade do jornalismo, sobre a irresponsabilidade do jornalista que vendeu, que fez esse podcast para a Folha de São Paulo, ele foi, além de responsável, autor de uma história porca. Porca porque não investigada. Nós trabalhamos com dados públicos. Bastava que se fizesse uma pesquisa rápida para que se chegasse a esses resultados que eu e a Carla estamos aqui trazendo. A nossa primeira conversa sobre quando isso tomou proporções nacionais, quando se tornou o assunto do momento, isso é calúnia porque essa mulher não foi condenada. Não sei se ela é fugitiva ou não, mas o fato é que ela não foi condenada. Seria calúnia dizer que ela cometeu um crime? Essa foi a primeira pergunta que a Carla me trouxe. E aí eu falei, Carla, não é? É. Essa é uma zona muito cinzenta, não é uma resposta fácil. Porque veja, um crime aconteceu, vamos esquecer da autoria. Um fato criminoso aconteceu. Existe uma vítima e existe um crime que foi investigado e esse fato criminoso passou pelo crivo da justiça, do grande júri lá nos Estados Unidos, e uma pessoa foi condenada por esse crime. E essa pessoa é o marido, ex-comparsa, correu, co-conspirador. Então existe a vítima, existe o crime e existe uma condenação do crime. Crime pelo qual ela só não foi condenada porque ela não estava nos Estados Unidos. Então é complicado falar. Ah, ela não foi condenada, eu não posso dizer que ela cometeu um crime. Mas nesse caso nós temos a vítima, o crime, a comprovação do crime, o julgamento do crime e o marido como co-autor. Então nós estamos numa zona cinzenta, em primeiro lugar. O que pode haver então? O fato como ele narra as coisas. Tem injúria, que é quando você ofende a honra objetiva, você magoa os sentimentos profundamente de uma pessoa. Tem difamação quando você fala mal de uma pessoa em rede mundial para que todo mundo ouça? Isso tem injúria e difamação? Nós temos. Se não pelo fato do crime e pelo fato de ele ter chamado essa senhora por seus atributos físicos de forma muito pejorativa. Ele falou dos atributos físicos dela de forma perversa, desnecessária, que não acrescentam em nada para o podcast. Então eu tenho aí uma injúria e uma difamação? Tenho. Eu tenho aí um dano moral por conta dessa injúria e difamação? Tenho. Eu tenho aí um dano moral por dizer que essa pessoa é procurada pelo FBI? Tenho, porque ela não é procurada. E bastava fazer essa busca. Como a Carla falou, os procurados estão em lista pública. Margarida não está na lista pública. Nós pedimos uma certidão para ter certeza que em algum momento ela foi procurada do FBI. Mas hoje o fato é que ela não é procurada. Então nós começamos a vasculhar essa história por conta disso. Seja por conta dessa motivação, meio conversa para boi dormir, né? Olha, uma mansão abandonada. O que mais se tem em São Paulo é mansão abandonada. Olha, uma mulher procurada pelo FBI. Ela não é procurada pelo FBI. Olha, uma fugitiva da justiça. Ela não é fugitiva da justiça. Então a gente começou conversando sobre isso. E depois, quando nós fomos descendo no processo, a gente viu que o buraco era mais embaixo. Porque se diz aqui, nesse podcast da Folha de São Paulo, e isso foi sendo replicado por outros jornalistas, especialmente pelo jornalismo da Rede Record, que fez no Cidade Alerta uma das coberturas mais porcas e imundas que eu já vi sobre esse caso, vejam, ninguém está defendendo a Margarida. O que ela fez foi abjeto. O que a gente está discutindo aqui é a seriedade da informação que se leva a você, que se leva para a sua família, que se leva para o cidadão brasileiro. Então, vendo aquela porcaria toda de cobertura, a gente foi, de fato, para os autos do processo lá nos Estados Unidos. Porque o que se diz aqui é que o marido foi condenado e ela está sendo procurada por ter cometido o crime de redução à condição análoga de escravo. E uma dúvida só. Por que não escravidão e redução à condição análoga de escravo? Porque não existe mais escravidão. Escravidão é um status jurídico. Ou o direito reconhece que podem existir escravos ou não. Não reconhecendo, eu não posso dizer que ninguém é escravo. Mas alguém submetido à situação de um escravo é alguém reduzido à condição análoga de escravo. E aí é que nós começamos a levantar todos os outros fios dessa história. Exatamente. E aí o que acontece? Quando a gente recebe o processo, e foi o primeiro momento ali que a gente começou a ler, inclusive a sentença do René Bonetti, ele não foi envolvido em crimes de escravidão nos Estados Unidos. Ele foi envolvido em crimes ligados à imigração. Porque o que acontece? Essa mulher, a vítima, ela não é uma, vamos dizer, ela não é uma americana. Ela é uma brasileira que está em solo americano de forma ilegal. Ou seja, ela não é uma cidadã americana. Então também tem todo um complicador ali na lei. É lógico que os Estados Unidos, eles vão ser muito duros em relação a essa questão. Eles são muito duros em relação à questão da imigração ilegal, como você trata um imigrante. Enfim, a condenação foi exemplar nos Estados Unidos. Em nenhum momento aquelas pessoas acreditaram, inclusive numa história que ele conta, dizendo que ela era da família, que eles jamais haviam feito aquilo, que ele depositava o salário dela no Brasil. Eles foram fabulosos. Ele foi, de fato, condenado. Inclusive, o seu advogado tentou pedir clemência, porque ele é um PHD, ele é uma pessoa muito importante ali, para dentro dessa questão de segurança dos Estados Unidos. Não houve desculpa. Ele foi condenado. Ele foi condenado. Esse crime é abjeto. Mas a gente precisa entender como ele foi condenado. E eu vou pedir para o Pavinato explicar aqui para vocês, porque ele não foi condenado pelas leis de escravidão dos Estados Unidos. Exato. Lá nos Estados Unidos, eu devo ter comentado isso quando nós falamos da Amber Heard e do John Depp, nós temos o Circuito Federal da Justiça, que o órgão máximo é a Suprema Corte, e a Justiça Estadual. Cada Estado tem o seu sistema judiciário. E quando você é processado no sistema dos Estados, são casos que não chegam à Suprema Corte, que envolvem as leis de cada um dos Estados que compõem os Estados Unidos da América. Quando nós temos assuntos que interessam ao governo federal, que versam sobre leis federais, e que tratam de imigração, nós temos aí casos que são tratados pela Justiça Federal. Portanto, o René Bonetti foi condenado perante uma corte distrital federal. E a sua acusação, ela versa sobre crimes federais. Veja, os crimes federais estão no chamado US Code, o Código dos Estados Unidos. Lá a gente encontra todas as leis federais. Todas. Dentre os crimes federais, nós temos o crime de redução à condição de escravo, à condição análoga de escravo. Nós temos crimes imigracionais, nós temos crime de tortura, nós temos crimes de violência doméstica, eles estão tratados no US Code. Mas há um detalhe. O René Roberto Bonetti, marido da Margarida, e também a Margarida, foram indiciados, Carla, não pelo crime de redução à condição de escravo, que está no título 18, quem quiser conferir, pode conferir em casa, no título 18 do Código dos Estados Unidos. que está lá nos parágrafos 15.083 e em diante. 15.083 até o 15.092. Eles foram indiciados por crimes imigracionais, que estão no título 8 do Código americano, do Código Federal americano, lá no parágrafo 13.24. Parágrafo 13.24. Eles são indiciados, e ele, no caso, condenado, por crime imigracional, por trazer um imigrante de forma ilegal, por manter um imigrante de forma ilegal, por abusar desse imigrante, e por obter ganhos financeiros com a estada desse imigrante. E por esse crime é que ele é condenado. Esse crime, ele tem pena de prisão até 10 anos e multa, e ele foi condenado a multa e 6 anos, e também foi condenado por perjúrio. Por quê? Porque, diferentemente do Brasil, onde o réu tem direito de mentir, lá ele mentiu em juízo, e mentir em juízo, mentir sob juramento é crime. Você pode invocar a quinta emenda, não falar nada, mas mentir diante do júri é crime. Mentir diante de um juiz é crime. Então ele foi condenado por isso, porque ele foi indiciado por isso. Não há notícia, não há notícia de indiciamento, e não há, em absoluto, condenação nenhuma de René Bonetti pelo crime de redução à condição de escravo, que está lá no título 8. E há um detalhe também. A gente precisa ver a prescrição da lei nos Estados Unidos. Porque a gente falou aqui, ah, mas ela não estava nos Estados Unidos, ela não foi condenada porque ela estava no Brasil, então ela é uma fugitiva. Bom, o que acontece com a questão do fugitivo? O fugitivo é aquele que não comparece às sessões da justiça, e aquele que de fato foge de uma condenação da justiça depois de indiciado ou depois de condenado. Vale lembrar aqui a linha do tempo que a Carla fez. Ela veio para o Brasil em 98 por ocasião do falecimento do pai e nunca mais voltou aos Estados Unidos. A investigação começa em 98, mas o indiciamento do René e da Margarida acontece apenas nos anos, no ano 2000. Ou seja, ela não estava mais nos Estados Unidos, por isso ela não é uma fugitiva. Ela não é uma fugitiva. Ela seria fugitiva se ela estivesse vindo para o Brasil depois do indiciamento. E não ocorre prescrição nos Estados Unidos somente nos seguintes casos. No caso de fugitivo da justiça e no caso de crimes capitais, como homicídio. Se eu matar alguém nos Estados Unidos, não há prescrição. Mas como não é um caso de homicídio, é um caso de crime migracional, vale a regra geral, que também está no título 18 do US Code. Quem quiser checar, parágrafo 3282. Ninguém pode responder um processo, ser condenado ou cumprir pena, se da data do crime, se da data do crime, não houver o indiciamento em cinco anos. Então, cinco anos já foram embora há muito tempo, desde que a Margarida começou a ser investigada e depois do indiciamento. Então, não sendo ela uma fugitiva, tendo ela vindo para o Brasil em 98, esse crime nos Estados Unidos já prescreveu no ano de 2003, Carla. Então, a Margarida não deve mais nada para a justiça norte-americana. Outra coisa, no Brasil, ela poderia ser processada? Poderia. O Código Penal tem o artigo 7, princípio da extraterritorialidade. Eu tenho uma brasileira que levou uma brasileira e cometeu crime contra essa brasileira no exterior. Ela poderia ter sido investigada, processada e julgada aqui no Brasil pelo crime do Código Penal, redução à condição análoga de escravo, que tem uma pena que vai até oito anos. A prescrição para esse crime no Brasil, Carla, é de doze anos. Então, aqui no Brasil, de 98, com a prescrição, nós teríamos que em 2010, não tendo acontecido nada, ela não foi investigada, ela não foi citada, ela não foi ouvida, não aconteceu nada. Então, esse crime também prescreveu no Brasil. Então, ela não deve nada na justiça brasileira e também não deve nada na justiça americana. Inclusive, se ela voltar para lá, nada vai acontecer com ela. Basta que ela consiga o visto. E tem gente agora que vai mais além. Fala da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana tem a discussão sobre se esse crime de reduzir alguém à condição de escravo deve ser ou não imprescritível. Mas é uma discussão. Não há uma jurisprudência da Corte nesse sentido. E mesmo que houvesse, para que um caso seja levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, é necessário que sejam esgotados todos, todos os momentos processuais dentro do país. Ela aqui não foi nem investigada, não foi processada. Então, também não seria o caso de se levar à Corte Interamericana. Então, nós temos o caso da Margarida. Uma mulher que cometeu esse ato abjeto. Por quê? A vítima existe. O fato foi julgado, comprovado. Mas ela não responde por nada nos Estados Unidos. Sequer é fugitiva. O crime contra ela lá prescreveu. Em 2003. Tendo vindo para o Brasil, o crime também prescreveu. Mas em 2010. Então, ela não deve nada para a justiça. Não deve nada para a polícia. E mais. Mesmo que ela fosse uma fugitiva dos Estados Unidos, mesmo que não existisse prescrição nos Estados Unidos, Carla, ela estaria sendo indiciada por um crime imigracional. Não sei por que ela não foi indiciada com o marido pelo crime da redução à condição de escravo. O fato é que não foi. O crime foi um crime imigracional com prescrição de cinco anos.